eu acho que um dos maiores questionamentos que todos vários Linux de desktop já se fez em algum momento é bom se Android é Linux porque que não é possível instalar apps Android nativamente no desktop ou apps de desktop no Android diretamente e no nosso vídeo de hoje nós vamos responder para você essa pergunta te mostrar uma tentativa de integração chamada waydroid que tá bem interessante o vídeo de hoje tem o apoio do diolinux Play a nossa plataforma de cursos e conteúdos premium que você pode acessar se tornando um membro do canal por apenas 19 e 99 ao mês são vários cursos com certificado para você acessar e atualmente nós estamos fazendo um evento gratuito para te ensinar Shell Script avançado em parceria com o Slack Jeff você pode acompanhar as aulas ao vivo gratuitamente enquanto você pode assistir e reassistir as versões gravadas e editadas lá no diolinux Play além de gerar um certificado no final também acessa aí diolinux.com.br barra Shell para você saber mais sobre esse evento e para assinar o diolinux Play clica aqui embaixo e seja membro ou acesse play.dolinux.com.br para saber mais mas voltando a esse caso do Linux e do Android que já deu algumas polêmicas no passado se você acessar a documentação para desenvolvimento do Android você vai ver frases como essas aqui nos fundamentos da aplicação o sistema operacional Android é um sistema Linux multi-usuário em que cada aplicativo é um usuário diferente e se nós formos a documentação da arquitetura da plataforma Android nós podemos ver esse gráfico bonito aqui que mostra o que é meu Linux como base do sistema então pelo amor de Linus Torvaldi chega de dizer que Android não é Linux ou que não é Linux como os os outros se você acha isso são grandes as chances de até hoje o problema é que você não entendeu o que Linux de fato significa e nós temos um vídeo aqui no canal para te ajudar com isso link ali no card esse gráfico também consegue nos dar uma ideia do que que tem de diferente no Android e no Ubuntu por exemplo que impede que os apps de um rodem no outro diretamente o Android possui coisas específicas do sistema como por exemplo o RT ou Android runtime que é responsável por gerir as VMs que os apps vão utilizar e o Android runtime inclusive é o pensou-se licenciado sobre a licença Apache 2.0 mas então se o RT é o pensou-se porque que ninguém integra com alguma distro no desktop se você for ver é basicamente por isso que sistemas como o novo Windows 11 podem criar esse tipo de implementação com os apps Android Android ainda que a Google Play Service seja proprietária e é também em parte pelo menos isso que um projeto chamado o Android está tentando explorar para as distribuições Linux e olha eu vou te dizer que eu tirei todo um final de semana aqui para tentar ler entender a documentação do Android para trazer um conteúdo aqui para vocês e rapaz tem muita coisa especialmente se considerar aqueles projetos paralelos que eles indicam de implementações do Android então eu vou tentar explicar como ele funciona e ainda te pode indicar alguns projetos legais para você conferir mas inevitavelmente algumas coisas vão ficar de fora então links na descrição para você ler aí os mesmos materiais que eu li e aprender mais a fundo se você preferir o legal que o conceito básico do Android é fácil de entender especialmente se você já ouviu falar de docker ou de LXC containers né basicamente um container Android jogado dentro de uma distribuição tradicional digamos assim e na prática é simples ele permite que você use apps Android no seu desktop ao lado dos apps normais como se fossem aplicações comuns pelo menos em tese isso acontece através de uma tecnologia de containers que faz uso do Android Runtime que eu mencionei antes se baseando numa imagem customizada bem pequenina ali do Lineage OS que atualmente é baseado na versão 10 do Android mas pelo que eu andei lendo por ali parece que eles já estão pensando em atualizar para a versão 11 como dá para perceber pelo próprio logo do projeto ele foi pensado para ser usado com Wayland no lugar do shorg nas instruções de instalação você vai conseguir encontrar informações para instalar em várias distros mas aqui vai o meu destaque para o setup do Zorio OS porque nele é mostrada a possibilidade de você rodar o Android sem Wayland propriamente dito rodando apenas o compositor Weston além de adicionar também uma camada de tradução Army para x86 assim os apps feitos para celular podem funcionar também eu não vou mentir para você apesar de funcionar é algo meio e o hacker de se fazer de se lidar envolve bastante terminal e nem tudo funciona sem por cento porém a forma mais fácil de matar sua curiosidade é baixar o Android Linux Beta que é uma distro que os desenvolvedores do projeto criaram para que você possa experimentar as funcionalidades do Android com tudo já integrado com zero complicações essa distro aí é baseado no Ubuntu ou no Debian você pode escolher qual você preferir utilizar na hora de fazer o download e observe que ela não funciona tão bem com placas da Nvidia ou em máquinas virtuais sendo necessário aí usar renderização via software desse jeito que é sempre mais lento então é preferível que você use Intel ou AMD eu sei que pode haver várias perguntas aí na sua cabeça né sobre o projeto mas respira fundo ler documentação leu FEC também porque é bem provável que a sua resposta já esteja lá além disso se você acha que pode colaborar com o projeto com código ele tá lá no GitHub você pode colocar em prática e a magia do open-source mas e como funciona na prática bom eu instalei a distro com base Ubuntu aqui no meu computador para ver como que ela se comporta como que funciona e essa é a review da distro mas rapaz eles customizaram pesadamente o gnome desse sistema no menu vai ter uma opção de configuração do Android e tem algumas opções bem legais por aí para você explorar como alguns scripts para instalação e configuração um deles inclusive atualiza a versão do Android do container depois que você abriu o Android pela primeira vez ele vai povoar ali o menu com vários outros apps que são padrões do sistema tipo relógio file manager câmera configurações do sistema tudo Android né basicamente você tem um Android ali para aproveitar com área de notificações e tudo mais se você deslizar de cima para baixo e como é que você instalar apps então esse é um probleminha atualmente você precisa do APK desse app e instalar ele via linha de comando com o comando o Android app install e o caminho para o seu APK para remover aparecido é só você trocar o install pelo remove tipo no APT ou no DNF como a Google Play não funciona eles até recomendam instalar o f droide que aquela loja de apps Android de código aberto já que baixar os APK de um APK mirror da vida alguma coisa assim pode não dar muito bom já que não todos mas grande parte dos apps são pensados para rodar em smartphones com os Google services pelo que eu pude observar o Android tem um peso considerável em relação ao Ubuntu normal mesmo sendo uma imagem mínima ali do Android ele faz com que a instalação base ali do Ubuntu fique 3 ou 4 GB maior ficando ali em uns 14 GB mais ou menos o que não é tanto assim se for ver mas você tem que considerar que essa imagem que eles entregaram que eu tô observando tem vários programas que o Ubuntu traz por padrão removidos também e como você pode ver aqui o sistema o Android padrão com todas essas modificações que ele faz usa cerca de 1.2 GB de RAM só que ao abrir o Android para poder rodar os apps ou seja ao colocar o container para rodar nós chegamos próximos dos 2 GB de RAM isso quer dizer que ainda tem espaço para melhorias e para otimização ao mesmo tempo que quer dizer que é um projeto bem promissor já que outros sistemas operacionais de mercado hoje em dia gastam mais ou menos em torno disso eu acredito que existam diversas utilidades não só para instalação de apps assim Android para desenvolvimento né nas distros desktop ou para entretenimento mesmo mas até utilização de apps Android modo quiosque em painéis e bordes interativos por ali com uma distro rodando de fundo sem precisar tá rodando Android completo e como eu prometi antes alguns dos projetos da comunidade interessantes que eles dão destaque até dentro do da própria documentação do Android são esses aqui ó tem esse o Android extras script feito em Python totalmente que adiciona apps através Google através do Open de apps nesse sistema do Android além de adicionar também aquela camada de tradução arm um outro projeto super legal aqui é feito em Shell script e olha só a importância de saber isso participa lá do nosso evento e se torne membro hoje mesmo nós temos um curso também introdutória Shell script já disponível lá no diolino que vem para você se preparar para esse curso avançado esse script aí faz a instalação do Android automaticamente no Ubuntu e nos derivados então se você não quiser passar por todos aqueles passos de processo de instalação e você usa o ponto ou algum derivado você pode utilizar ele apesar de que não é recomendado utilizar o Linux Mint e eu diria também não é recomendado utilizar o Pop OS porque os dois vêm sem o Eiland como opção ali na tela de login a menos que você usa aquela modificação para usar dentro do short daí deve funcionar eu acho e tem também o projeto brasileiro Big Linux que parece que tá integrando o Android na distro e aqui eu aproveito para informar algumas pessoas que pediram e ao longo dos últimos meses a que a gente fizesse um vídeo a respeito do Big Linux com base manjado mas eu tô esperando sair a versão nova final não sei se saiu última vez que olhei não tinha saído eventualmente a gente vai falar dela aqui seja aqui no canal seja lá no blog diolinux seja no nosso novo canal no YouTube o diolinux clips se inscreve lá inclusive link aqui na descrição em 2017 eu fiz um vídeo sobre o box que é um projeto bem parecido do Android mas que infelizmente não parece ter avançado quem sabe o Android consegue alavancar essa ideia para além do que o box conseguiu e claro faltam melhorias na integração para parecer algo mais não sei integrado realmente ao sistema e não essa sensação de que a gente tá rodando como se fosse até uma vm o tempo todo além de facilitar a instalação dos a pecado através de um menu de contexto algo assim você baixa o apk clica com o botão direito instalar o apk e aí ele já faz esse processo assim como as ferramentas para gerir esses aplicativos em um lugar só talvez de toda forma fique ligado aqui no canal para acompanhar o futuro desse projeto e eu te vejo no próximo vídeo valeu e falou